Olá amigos do canal maior de todos os tempos, eu sou o Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis e também do podcast Amigos do Urbano e hoje vamos falar sobre Santos e Mirassol. As equipes se enfrentam nessa terça-feira por mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e na história tivemos alguns confrontos, não muitos, mas vamos voltar no tempo aqui para acompanhar alguns deles. Apesar do time de Mirassol completar 100 anos no ano que vem, 2025, foram apenas 11 partidas diante do time Santista. O primeiro encontro entre as equipes aconteceu somente em 2008, na estreia do uniforme azul escuro do Santos. O Santos acabou vencendo aquela partida por 2x1 de virada e no sufoco. O Léo Mineiro abriu o marcador aos 35 minutos do segundo tempo para o Mirassol, dando a entender que o Santos perderia aquele jogo. Porém, 3 minutos depois, o volante Marcinho Guerreiro empatou e, a 2 minutos do fim, o grande Kleber Pereira marcou, confirmando a virada Santista. Com esse resultado, o Santos, que estava fazendo uma campanha de recuperação, se afastou de vez da zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, chegava até o décimo lugar naquela ocasião, exatamente à frente do Mirassol. No ano seguinte, 2009, as equipes se enfrentaram novamente, mas desta vez pela terceira rodada do Paulistão, também na Vila Belmiro. O Santos saiu na frente com um gol marcado por Rony, mas quase no fim do jogo, o Wesley empatou para o Mirassol. Gol este marcado aos 47 minutos do segundo tempo, com uma falha do nosso goleiro, o Fábio Costa. No ano seguinte, 2010, já com aquela equipe que encantou o Brasil, o Santos fez a sua primeira partida jogando nos domínios do Mirassol e venceu por 2x1. O Wesley, esse, o do Santos, abriu o marcador aos 27 minutos do primeiro tempo, o Gerson empatou 9 minutos depois, mas o Madson, o baixinho Madson, garantiu a vitória do Santos no segundo tempo. Vitória essa que continuava o Santos na primeira colocação daquele campeonato que foi vencido por nós. No ano seguinte, 2011, outro ano de título Santista. Na segunda rodada do campeonato, o Santos jogou no Pacaembu contra o Mirassol, venceu por 3x0, mesmo jogando sem Neymar, que servia à seleção brasileira. Michael Leite abriu o marcador e, na segunda etapa, Zé Eduardo, o famoso Zé Love, marcou duas vezes para fechar o marcador. No ano seguinte, o ano do tricampeonato Santista, 2012, o Santos chegou novamente na casa do Mirassol e não teve grande dificuldade para vencer, e bem, os donos da casa. Os gols foram marcados pelo estreante Juan, o Juan lateral esquerdo, o Borges marcou de pênalti, o Mirassol diminuiu com o preto, mas o Dracena, o zagueiro do Dracena, decretou a vitória Santista por 3x1. Seguindo adiante na história, 2013, o Santos jogou contra o Mirassol, desfalcado de Cícero, Montijo e também de Neymar, e acabou apresentando dificuldades, mas venceu o Mirassol novamente. Os visitantes abriram o marcador com o André Luiz, mas o destaque da Copa São Paulo daquele ano, o Giva, marcou dois gols aos 41 minutos do primeiro tempo e aos 29 do segundo, para decretar a virada Santista. Naquele campeonato de 2013, o Mirassol terminou como um dos rebaixados e levou junto a ele São Caetano, União, Barbarense e também o Guarani. Com o rebaixamento do Mirassol, as equipes não se enfrentaram no ano seguinte, e no seguinte e no outro, e voltaram a jogar somente em 2019. No Pacaembu, o Santos mandou a partida lá, Jean Mota marcou o gol da vitória aos 49 minutos do segundo tempo. E era o quinto gol do meia que terminou, aquele paulistão de 2019, como artilheiro, com sete gols e também eleito o craque do campeonato. No ano seguinte, em 2020, o time do Santos, treinado por Gesualdo Ferreira, venceu com facilidades o terror do interior por 3x1, com gols relâmpagos marcados por Diego Pituca aos 3 minutos, Yuri Alberto aos 18 e Eduardo Sacha aos 21. O Rafael Silva até diminuiu aos 31 da primeira etapa, mas não mudou-se mais o placar. 3x1 para o Santos. Apesar da boa vitória do Santos, foi o Mirassol. O Mirassol que chegou mais longe na competição, porque o Mirassol eliminou o São Paulo nas quartas de final, caiu apenas nas semifinais quando perdeu para o Corinthians e terminou em terceiro lugar naquele campeonato. Em 2021, o Santos e o Mirassol não se enfrentaram, porque eles estavam no mesmo grupo e o regulamento do paulistão indica que as equipes do mesmo grupo não se enfrentam, se enfrentam apenas na fase seguinte, os dois melhores colocados. O que não foi um problema para o Mirassol, mas foi um problema para a gente, porque o Mirassol fez 18 pontos, seguiu adiante e na fase seguinte, quartas de final, enfrentou o Guarani, que fez 14 pontos, um a mais do Santos. Enfim, até que o Santos, que não tinha ainda perdido para o Mirassol na história, conseguiu a proeza em 2022, uma gestão que quebrou inúmeros recordes negativos da nossa história. 3x2 para o Mirassol, o Mirassol naquela partida abriu o placar aos 22 minutos com o Zeca, ampliou aos 25 com o Fabrício Daniel e marcaram o terceiro aos 34 com o Rafael Silva. O Santos até esboçou uma reação na segunda etapa, marcou um gol com o Madson, o lateral direito aos 5 minutos, o Marcos Guilherme marcou aos 13, mas acabou ficando só nisso. 3x2 para o Mirassol, a primeira derrota do Santos para o adversário, o maior do DDD 017. Em 2023, as equipes se enfrentaram na estreia do Campeonato Paulista, uma noite bastante especial para o torcedor Santista, uma noite repleta de homenagens ao rei do futebol, porque foi a primeira partida do time principal masculino Santista, após a morte do maior de todos os tempos, o rei Pelé. O Santos acabou vencendo essa partida com um gol no fim e de virada. O Danielzinho abriu o placar aos 26 para o Mirassol, o Marcos Leonardo de pênalti empatou a partida, e o Lucas Braga virou o jogo aos 48 minutos do segundo tempo. Esse, em 2023, não foi o último confronto entre as equipes, porque elas já se enfrentaram esse ano, em 2024, pelo Campeonato Paulista, na partida válida pela sétima rodada. O Santos saiu na frente com o Rainer, mas os donos da casa empataram com o De La Torre. No segundo tempo, jogando com um a mais, o Santos novamente teve vantagem com um gol marcado pelo William Bigode, mas quando tudo parecia que caminhava para uma vitória do Santos, o Mário Sérgio empatou para o Mirassol, finalizando o placar em 2x2. Certo? Eu fico por aqui. Estou de volta na próxima rodada. Uma boa sorte aos jogadores do Santos e aos torcedores do Santos, que terão o privilégio de acompanhar a partida ao vivo no estádio. E, obviamente, boa sorte também a todos os santistas, que estarão espalhados ao redor do globo terrestre, para mandar aquela energia positiva e que consigamos vencer mais uma rumo ao topo na segunda divisão. Certo? Grande abraço. Tchau, tchau.